Ninguém manipula alguém que não tem medo da solidão. Escuta aqui, presta atenção. Eu não tô aqui pra colocar medo em você. E nem tô aqui pra deixar você uma pessoa fria. Mas assim, presta atenção numa coisa. Tudo que você for enfrentar, espere ficar sozinho. Lute pra ter uma cabeça que sobreviva à solidão. E dentro dessa solidão, Deus está. E se alguém te ajudar, é bônus. Se alguém te ajudar, é lucro. Mas se ninguém te ajudar, você já se preparou pra sobreviver a isso com Deus. Se você não tiver medo da solidão, ninguém vai brincar com você. Ninguém vai ficar fazendo, eu vou te deixar. Se você não fizer o que eu quero, pode ir. Por falta de adeus, até logo. Ninguém manipula alguém que não tem medo da solidão. Seja parceiro da solidão. Tenha Deus com você. Ninguém vai brincar com as tuas emoções. E quem brincar, vai cair do cavalo. Porque você sabe de onde vem a tua fonte. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.